Olá, crianças, tudo bem? Bom, com esse vídeo nós estaremos finalizando os nossos assuntos da unidade 1 do nosso livro de matemática, tá bom? A gente vai estar vendo os últimos assuntos que a unidade 1 vem trazendo para a gente. Uma das primeiras atividades que ele vem trazendo para a gente, a partir lá da página 36, é atividades desenvolvendo a prática do cálculo mental. Aqui, ó, o cálculo mental, que vai ser o cálculo realizado só através da mente. É quando a gente já desenvolve essa habilidade de que não precisamos de nenhum papel, nenhum lápis, calculadora, para realizar cálculos. A gente consegue realizar apenas com a nossa mente, tá bem? Distribui os números aqui mentalmente e consegue fazer o cálculo. Tanto de adições, multiplicações, divisões, subtrações, tá bem? É essa técnica que a gente consegue desenvolver, essa habilidade. Aqui eu trouxe dois exemplos bem fáceis. Aqui, ó, 5 mais 2. Vamos tentar? Mentalmente lá. Quem é o número maior? É o 5. Então, eu coloco logo ali na minha mente. 5 mais 2. 5 mais 2. Vai dar quanto? 7, né? Acertaram aí? 7. Então, a gente fez mentalmente esse cálculo. Aqui, é parecido. 50 mais 20. Eu já sei que 5 mais 2 é 7. Agora, virou uma dezena. 50 mais 20. Elas estão em dezenas agora. 50 mais 20. 70. Acrescentei o 0, apenas do lado do 7. Então, virou 70. Então, a gente fez esses dois cálculos rapidamente, mentalmente. Então, o livro traz pra gente algumas atividades pra vocês estarem desenvolvendo, tá bem? Outro tema que o livro traz pra gente é sobre o valor posicional. O valor posicional dos números, tá bem? Que é quando, dependendo da posição do algarismo, o número assume um valor diferente. A gente já conhece, né? As unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar. Então, aqui, tem um número de quatro números, né? De quatro algarismos. E cada um deles vai ter um valor, porque cada um tem uma posição diferente. Aqui de trás, sempre a última é quem? A unidade. Aqui, nós temos uma dezena, uma centena e uma unidade de milhar, certo? E nós formamos o número, dois mil trezentos e quarenta e um. Aí, nós trocamos as posições dos números. Ele se transformou em um outro número, utilizando os mesmos números que estavam aqui. Só que eles trocaram de posições. Quando houve essa troca, o número mudou de valor, porque ele mudou de posição. Então, um que estava lá atrás, quando ele mudou de posição, ele virou o quê? Uma unidade de milhar. Então, ele já mudou. Então, o valor posicional é quando cada número tem um valor, de acordo com a sua posição. Aqui, o número se transformou em mil quatrocentos e trinta e dois. O dois, agora, que é uma unidade. O três, uma dezena. O quatro, uma centena. E o um, a unidade de milhar, tá bem? Então, o valor posicional é essa disposição dos números, onde cada um terá um valor diferente. Daí, também, outro assunto que o livro traz para a gente é sobre o arredondamento e a estimativa. Vamos lá, Fulicer? O arredondamento, o arredondamento é o processo no qual a gente elimina o algarismo de menor valor e transforma ele em um número real, um número certo. Sem, digamos, que a gente fala quebradinhos, que são centavos, se for uma compra, centavos. Aqueles números menores que ficam para trás. A gente transforma ele em um número único, um número real, tá bom? Então, isso é o arredondamento. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá bem? Aqui, nós temos o número 192. A gente sempre vai fazer esse arredondamento para a dezena mais próxima, para a centena mais próxima, para a unidade de milhar mais próxima, para a gente ter esse número exato, tá bem? Aqui, eu transformei ele para a centena mais próxima. Ele era o número 192, e aí eu transformei ele para a centena, qual? 200, que é a mais próxima de 192. Aqui, outro número, 285. Quero transformar ele para um número exato. Vou arredondar ele. Então, eu vou transformar ele, então, aqui, eu vou arredondar ele para a centena mais próxima. A centena mais próxima de 285 é o 300. Então, o arredondamento é isso, é arredondar para um número exato. Número que não vai ter unidades, centenas, que vão ter outros números após ele. Vai ficar um único número, tá bem? E agora, por último, é a estimativa. A estimativa. A estimativa é a avaliação ou cálculo aproximado para fazer a estimativa, podendo utilizar números e medidas que já conhecemos, tá bem? Então, vai ser assim, ó. Temos um exemplo aqui. Tem um exemplo que tem no livro também. Temos uma porta. Vamos dizer que é a porta da nossa casa ou a porta da escola. E nós queremos descobrir a altura dessa porta. A gente está sem nenhum material. Está sem trena, está sem uma fita. Então, a gente precisa descobrir a altura estimativa, ter a estimativa mais ou menos de quanto tem essa porta. Qual a altura dessa porta. Então, vamos fazer um exemplo assim. A gente colocou a menininha aqui do lado da porta. E vamos dizer que a menininha aqui tem 100 metros. Um metro, né? Um metro de altura. E aí, a gente está observando que a porta é bem maior que ela, né? Então, vamos estimar que a porta tem o dobro dela. Então, se ela tem 100, a porta vai ter também mais 100. Então, a gente estima que a porta tem 200 metros, que vai ser 2 metros de altura, tá bem? Então, a estimativa é fazer um cálculo que a gente vai conseguir achar mais ou menos o que a gente está querendo saber. Ou a altura de uma porta, ou o tamanho de uma parede, ou quanto tem um tecido, quantos metros tem ali. Então, é esse cálculo que a gente vai estimar, quanto mais ou menos pode ter. E depois a gente pode vir a confirmar, né? Medindo da forma correta, para ver se a gente conseguiu estimar... Essa nossa estimativa foi aproximada do valor real, tá bem? Então, esses foram alguns assuntos que a gente está finalizando a nossa unidade 1 do livro de matemática. Eu vou estar mandando uma atividade de apoio, mas vocês também podem fazer as atividades do livro. Quem tiver dúvida, pode me perguntar, mandar mensagem, tá bom? Eu vou estar mandando o guia de estudo também. E essas atividades que forem, que eu estou mandando de apoio, que é lá no Word, vocês podem resolver no próprio computador, tá bom? Ou tablet, quem está utilizando tablet. E me enviem para aquele e-mail que está lá no alto, para me poder corrigir, para me saber quem está fazendo, tá bom? Que é aquele e-mail lá. Eu vou tentar colocar ele aqui no vídeo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo. Um grande beijo e até o próximo.